A queda de um jato a um ano e meio na zona norte da capital foi provocada por falhas do comandante e do copiloto. O avião caiu numa área residencial matando a tripulação e seis pessoas em terra. Veja os detalhes na reportagem de César Galvão e Almir Pardial. A perícia levou um ano e meio para analisar peças e destroços do avião e concluir o laudo com mais de 300 páginas. A investigação remontou tudo o que aconteceu desde os momentos que antecederam a decolagem. Para isso usou como base mais de 50 depoimentos, os destroços e os diálogos da caixa preta do avião. A perícia apontou em que posição estavam o comandante e o copiloto momentos antes da decolagem. O piloto falava ao celular fora do avião e o copiloto Alberto Soares Júnior fez os procedimentos dentro da cabine. O copiloto, segundo a investigação, estava em fase de instrução e tinha 150 horas de voo. Todos os contatos com a torre de controle do campo de Marte foram feitos pelo copiloto, que recebeu autorização para decolagem. Ao subir, o correto seria que o avião fizesse uma curva para a esquerda, mas foi para a direita. A controladora de voo percebeu o erro na trajetória. A gravação da caixa preta revela os últimos momentos dentro do avião. Desesperado, o comandante chama a atenção do copiloto, que controlava o jato. O SPTV retirou do som os trechos com palavrões. Não vem rápido, vem devagar, traz devagar. Não perde o erro. Está desbalanceado. Há mais combustível para mim. Vamos morrer. Na conclusão, os peritos dizem que o comandante da aeronave encontrava-se gerenciando várias tarefas ao mesmo tempo. Absteve-se de executar procedimentos corretos e exigidos em checklist, na preparação da aeronave para a partida dos motores e a decolagem. A indicação da polícia é de que o acidente que matou a tripulação e seis pessoas em terra foi provocado por falha humana. Muito provavelmente ocorreu uma falha humana pela não realização do checklist por parte do comandante e o copiloto. Neste caso, não existe culpados, tecnicamente falando, porque os dois que foram responsabilizados pelo acidente estão mortos e faleceram em decorrência dele. Na época do acidente com o jato, três casas foram atingidas. O sobrado verde, que teve os fundos destruídos, já está todo reformado. Esta outra casa recebeu um muro na frente. Os donos estão construindo uma garagem. A terceira casa teve a frente fechada com um tapume. Segundo a polícia, os donos receberam indenizações da companhia aérea e foram embora daqui. O inquérito policial do acidente será entregue à justiça até sexta-feira. O inquérito policial do acidente será entregue à justiça até sexta-feira.